Olá, a gente recebe hoje aqui nos estúdios da Alfa o André Abreu e o Danilo Toledo, eles que integram o projeto Queen Celebration in Concert, que é o maior tributo, a maior celebração ao Queen das Américas. Inclusive, o André Abreu é o líder desse projeto e interpreta o icônico Fred Mercury. Sejam muito bem-vindos aqui na Alfa. Obrigado, Nivien. É um prazer estar aqui na Alfa falando com vocês. Quase 31 anos, não é isso? Da morte do Fred Mercury. Ele que deixou um legado aí na história da música mundial, conquistou multidões com o talento dele e esse projeto de vocês é muito bacana. Mas bom, André, pra gente poder começar, mata a nossa curiosidade. Quando e como foi o seu primeiro contato com as músicas do Queen, o Fred Mercury, enfim, toda essa trajetória louca? Foi bem pequenininho, tinha dois anos de idade, minha mãe colocava pra eu escutar os álbuns do Queen, do Fred Mercury, e aquilo, de alguma forma, ficou dentro de mim. Não foi logo nessa idade que eu passei a escutar, nem tinha idade pra isso ainda, né? Pra querer escutar, mas ficou dentro de mim. Mais tarde, despertou novamente e aí eu passei a criar uma admiração gigantesca pela obra do Queen e do Fred Mercury. Então, foi o meu início na música. A minha primeira e maior influência musical foi o Fred Mercury, foi o Queen que guiou minha trajetória na música toda até hoje. Você é formado, né? Tem formação em música. Sim, sim. Me formei em canto popular, o Danilo também, né? Se formou em guitarra. Então, a gente ralou, foi atrás, por causa das influências musicais, né? Foi atrás do preparo pra... Não sabíamos que a gente estaria fazendo um tributo, né? Um espetáculo de tributo ao Queen, Mas a gente foi se preparando pra isso a carreira inteira aí. E contem pra mim, contem pra todo mundo, como que surgiu esse grande projeto, né? O Queen Celebration Concert. Como que surgiu essa ideia? Sim. Ó, primeiramente, né? A ideia de fazer um tributo, uma celebração ao Queen vem por esse motivo de sermos fãs da banda, de sermos influenciados pela obra da banda, do Queen, do Fred Mercury. A gente já tá junto há um bom tempo. Fizemos outros tributos de Queen. Então, a gente passou por alguns outros projetos, né? E em 2020, no meio da pandemia, eu decidi que eu queria montar o meu próprio espetáculo, né? Que nasceu, que hoje é o Queen Celebration Concert. Que eu gosto de dizer que é quase como se fosse uma forma de retribuir toda essa influência que o Fred e o Queen tiveram sobre mim, né? Então, eu só fui atrás da formação musical e do estudo da música e estudar piano e canto e eu só construí essa carreira porque eu conheci eles lá quando eu era adolescente e comecei a escutar. Então, acima de tudo, pra mim, é um agradecimento. É uma forma de retribuir. Demais. E aqui na Alfa, a gente toca, né? Queen também na programação. E nos shows, quais canções, assim, que definitivamente não podem ficar de fora? Olha, é muito difícil essa sua pergunta. Porque, assim, a gente, infelizmente, acaba até deixando músicas de fora que a gente gostaria porque o Queen tem muitos sucessos. Se você pegar todos os álbuns do Queen, todos eles têm pelo menos um sucesso, né? Sim. Às vezes tem mais de um, dois, três músicas que foram, ficaram no topo das paradas na época. Então, a gente coloca no show basicamente todos os sucessos que as pessoas vão cantar do começo ao fim, como o Bohemian Rhapsody, Love of My Life, Somebody to Love, We Are the Champions. É até difícil falar porque são muitos sucessos. E a gente vê que as pessoas cantam do começo ao fim, se emocionam do começo ao fim. É muito prazeroso pra gente fazer isso ali em cima. Qual música, assim, você acha que mais... Sei lá, você falou que são várias, né? Mas que, assim, o pessoal mais vibra quando vocês tocam. Olha, difícil, hein, essa pergunta também. Porque o show, ele é um show que acontece por momentos. Então, a gente acaba proporcionando pra plateia, através da obra do Queen, né? Da grandiosa obra do Queen, vários momentos de euforia. Então, tem um momento ali mais no começo, no Another One Bites the Dust, por exemplo, que é onde as pessoas se soltam e começam a dançar. Aí, o final, assim, quando a gente vai pra We Are the Champions, é uma loucura, né? Radio Gaga, as pessoas vibram muito também. São muitos momentos de vibração muito intensa. E é muito gostoso pra gente trocar essa energia com o público. E, André e Danilo, compartilhem também com a gente quais são os maiores desafios, assim, pra vocês em interpretarem os músicos da banda Queen. Olha, eu vou falar por mim, depois o Dan fala por ele. Assim, interpretar o Fred é um grande desafio. Eu sempre tive muito medo, né? Por ser fã do Fred, eu tinha uma admiração, eu tenho uma admiração pelo legado dele, assim, muito grande. Então, eu gosto de... Eu costumo dizer, inclusive, que era um terreno que eu tinha muito medo de pisar. Então, eu me formei em música, cantava, já cantei em várias bandas e várias coisas, mas eu sempre tive um receio de cantar Fred Mercury. Um temor, né? É, porque, pô, eu vou cantar, eu vou, sei lá, me meter a cantar as músicas do maior... Na minha opinião, o maior cantor de todos os tempos, pelo menos do rock. E aí, em um determinado momento, eu decidi fazer isso e eu vi que tinha muito estudo, tinha que ter muito preparo. O desafio, na verdade, até tava comentando mais cedo aqui com o pessoal aqui, é a responsabilidade de subir no palco, as pessoas vão esperando, pô, vamos ver se o cara dá conta, né? Porque é o maior cantor de todos os tempos. Então, eu acho que é a responsabilidade de subir no palco e fazer a interpretação de voz e de performance bem feita, do jeito que tem que ser. Bem, eu tive sorte de ter a chance de participar do musical Will Rock You, que foi uma baita escola, porque, assim, foi um musical que foi produzido pelo Brian May e o Roger Taylor. Incrível. E o que que aconteceu? Todo o equipamento de som, essas coisas, o setup do Brian May foi trazido, assim, pra gente ter a chance de tocar. Sim. Então, ter essa escola, assim, no musical ajudou muito pra chegar mais próximo da sonoridade. de que o Brian May é um cara que tem uma sonoridade de guitarra única. Ele toca com moedinha, ele toca numa guitarra que ele fez com o pai dele, né? Ai, demais. Então, assim, Cunha é uma banda que tem uma sonoridade muito rica e tem músicos muito bem preparados e criativos, né? Tentar tocar que nem o Brian May é uma missão também que exige muita responsabilidade, estudo, ouvir bastante, né? Mas ele faz, viu? Igualzinho. Ai, sensacional. Imaginam, né? Porque o sucesso que é essa celebração ao Queen é muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho. E eu quero saber de vocês qual é o disco ou quais são os discos preferidos da banda Queen, na opinião de vocês. Olha, o meu disco preferido também, assim, eu nunca consigo responder as perguntas direito. Vou falar a mesma coisa de todas as perguntas. É que é tanto amor, né? É paixão pelo trabalho dele. Mas eu tenho um carinho especial por um disco que é um disco meio renegado do Queen. As pessoas não gostam muito. Os pãs de Queen muitos deles não gostam muito desse disco que é o Hot Space que foi um disco de 82 que o Queen ele decidiu se experimentar ou sair da zona de conforto. Então eles fizeram um disco com influências do soul, do funk americano. É um negócio, é um disco que realmente muda a sonoridade do Queen. E eu acho que ele foi um disco que levou o Queen para uma sonoridade mais pop na década de 80, né? Eu gosto muito desse disco. Eu escuto ele do começo ao fim, gosto de todas as músicas. Eu sei que tem muito funk que não gosta desse disco, mas eu tenho um carinho por ele. É um disco legal de escutar o Hot Space. Para quem nunca escutou o Hot Space, vale a pena escutar o disco inteiro, né? Eu já fico sempre dividido em dois. O Jazz e o News of the World. Para mim, eu acho que assim, é um trabalho fenomenal de todos. Eles estão cantando com muito mais rock'n'roll, com uma garra, o vocal do Fred, as guitarras, a cor do Brian May. Acho muito criativo os dois álbuns, né? Bacana. E qual o momento mais marcante da vida do Fred Mercury? Consegue dizer para a gente? O momento mais marcante? Tem um momento muito emocionante da vida dele. O Fred era um cara muito dedicado ao trabalho artístico dele, né? A gente, quando você lê sobre a história dele e pesquisa, você vê que ele era muito entregue a isso, né? E eu acho que, para nós fãs, o momento mais emocionante da trajetória do Fred é o último clipe que ele gravou, que é o da música These Are The Days Of Our Lives. Ele já estava extremamente debilitado, né? Assim, muito magro. O clipe, inclusive, foi... É um clipe em preto e branco, porque ele queria esconder, de certa forma, as manchas que já estavam pelo corpo, né? Mas o mais incrível desse momento é que até o final, ele estava... Muitos artistas não iriam fazer isso, né? Não estão em condições. Ele foi e ele gravou um clipe e dá para ver, assim, no clipe, a gente... Pelo menos a gente sente isso, que ele está realmente cantando ali para os fãs, sabe? Que é uma... O último recado que ele está dando ali para os fãs. Então, é muito emocionante. E, bom, a gente falou um pouquinho aqui antes nos bastidores, né? Sobre alguma situação inusitada, algo que vocês já tenham passado, assim, no show. Teria alguma história que vocês gostariam de compartilhar com a gente sobre, de repente, algum fã, alguma fã? Tem uma história que a gente sempre conta, né? A gente já rodou para muitos lugares aí, Brasil afora, e tem uma situação específica em dois shows que a gente fez em Campinas, no interior de São Paulo. E nos dois shows aconteceu a mesma coisa com a mesma pessoa, que foi uma fã super carinhosa com a gente que adora o nosso trabalho. E no meio do show a gente estava tocando a música lá, super... dentro da música, e ela levantou da plateia, foi assim, caminhando, eu fui olhando assim, sem entender muito bem o que estava acontecendo, né? Acho que ela vai no banheiro, vai, sei lá, vai comprar pipoca, não sei. Ela pegou e subiu no palco, veio até mim, assim, abraçou, a gente sem entender, parou de tocar, a música parou, e ela pegou meu microfone e começou a falar. Não, gente, essa banda é incrível, não sei o quê. foi super legal. Aí, depois de um ano, sei lá, a gente voltou a Campinas e ela fez a mesma coisa, igualzinho. E a gente não espera que vai acontecer a mesma coisa, né? Mas ela estava lá e fez a mesma coisa, mas foi muito legal. Sim. Você tem alguma... Eu tenho uma. Eu acho que... se você lembra, aconteceu na... acho que foi no final do ano passado. Eu sempre levo, assim, umas duas, três moedinhas, que é o Sixpence que o Barry May toca. Então, assim, eu levo as moedinhas e algumas palhetas, assim, para os fãs, né? E aí, nesse show, eu lembro que eu estava com uma moedinha apenas. Tinha as palhetas, mas tinha uma moedinha. E aí, tinha uma hora que eu cheguei um pouco mais próximo do palco e ela saiu da mão, né? E aí, chegou uma fã que está assistindo o show, eu fui lá, acho que ela viu aquela moedinha brilhando, ela foi lá e pegou. Eu falei, não, só estou... E aí, eu continuei o show. Sim. E é muito específico, porque o som do Brian May é por causa da moedinha, não é uma palheta comum, né? Olha só que interessante. Então, ficar sem a moedinha. Eu soube ela pela moedinha, e agora? Tudo bem, né? Já foi. Já foi. Ai, mas parabéns pelo trabalho de vocês, por esse projeto, né? Que tomou uma proporção, assim, incrível. Agora, a chance de vocês convidar todo mundo que está acompanhando aqui essa entrevista a conferir. Claro. Então, galera de São Paulo que está assistindo aí, ó, a nossa entrevista aqui na Alfa, no dia 9 de julho, 9 do 7, que é um sábado, né? Nós estaremos no Espaço Unimed, um show, uma grande celebração ao Queen pra vocês. A gente tem ingressos à venda, tem que correr, porque vai esgotando rápido, né? Exatamente. E as vendas estão acontecendo pelo site ticket360.com no Espaço Unimed, que é o antigo Espaço das Américas, aqui em São Paulo, Queen Celebration Concert, dia 9 de julho, sábado. Eu espero vocês. Esperamos todos vocês lá, e se vocês estão esperando sucesso, tem algumas pérolas também do Queen para os fãs, né? Tem uns presentinhos. Ó, então, todo mundo, bora curtir, dia 9 de julho, não é isso? 9 de julho, sábado. Bom, fiquei sabendo que vocês vão cantar, tocar aqui pra gente, não é isso? Isso aí, vamos dar uma palhinha bem legal pra vocês. E quais músicas vêm aí? Vamos fazer primeiro Love of My Life, e depois uma versão voz e violão de Under Pressure. Então, bora. Love of My Life, You've hurt me, You've broken my heart, and now you leave me, Love of My Life, can't you see? Bring it back, bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. Love of My Life, Don't leave me, Don't leave me, Don't leave me, You've stolen my love, and now you've destroyed me, Love of My Life, can't you see? Bring it back, bring it back, don't take it away from me, because you don't know what it means to me. You will remember when this is blown over, and everything's off, by the way. When I grow older, I will be there at your side to remind you how I still love you, I still love you. I still love you. And Jeb. I still love you. I still love you, Oh, hurry back, hurry back Don't take it away from me Because you don't know What it means to me Love of my life Love of my life Ooh, yeah Boom, boom, buddy Boom, boom, buddy Pressure, pressing down on me Pressure, pressing down on you No better score Under pressure The birds are building down Splits a family in two Puts people in streets Boom, 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 boom Hideo, hideo, that's okay It's a terror of knowing What this world is about Watching some good friends Let me out Pray tomorrow Catch me higher Pressure on people People on streets Okay Stückling Ship it around Keep my brains on the floor These are the days You never ess on but he bore Great Cheap Be a little outrage Pivotal Street Pivotal Street It's a town of knowing What this world is about Watching some good friends Let me out Right tomorrow Catch me higher Turn away Furn it all like a blind man Set an offense But it don't work Keep coming up with love But it's no slashing talk Why, why Oh Love, 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 love Insanity, love, the pressure We're breaking Can we give ourselves One more chance Why can't we give love And one more chance Why can't we give love Give love, give love, give love Give love, give love, give love Cause there's such an old-fashioned world And love, 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 love Love, 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 love for you to care For all the people along the text Of the night And love, 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 love for you to change our way Caring about ourselves This is our last chance This is our last chance This is ourselves Under pressure Under pressure 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 Pressure